Funk liberado para os seus filhos! É pessoal, hoje nós vamos falar no alerta aos pais sobre funk. Pois é, no vídeo que eu fiz sobre o alerta ao cacto, vou deixar linkado aqui, que aliás já estamos aí batendo quase 100 mil visualizações, confesso que nem de longe eu imaginei que ia chegar a isso. Mas um dos comentários mais colocados é assim, ninguém fala sobre funk, ninguém apresenta funk. O Brasil tem tanto funk ruim e ninguém fala nada. Sério mesmo que a gente precisa fazer um vídeo desse aqui, falando sobre o quão degradante é o funk brasileiro? Sério mesmo que eu preciso fazer um vídeo dizendo que não é nem um pouco adequado o seu filho ouvir, ter contato com esse tipo, estilo de música? E aliás, vamos ser justos aqui que hoje em dia não é apenas só funk também, está tendo outros ritmos sertanejos também, com conteúdo extremamente apelativo que foge de estar perto de algo educativo para os seus filhos. Inclusive, eu deixei também linkado aqui para vocês um vídeo que um dessas músicas sertanejas estava sendo tocada dentro de uma escola. Mas a questão é que o funk não é nem um pouco apropriado das crianças e cada vez mais parece que os pais simplesmente em perda de bandeja permitem que seus filhos dancem e apareçam em redes sociais dessa maneira. Sensualizando, fazendo coisas que não condiz para a sua imagem. As vezes a criança sequer está entendendo exatamente o que ela está ali dançando e obviamente é para isso que existem os pais, que é eles que vão fazer esse filtro para as crianças. Mas como eu falei, está cada dia pior. Muitos falam assim, ah, não tem como privar o seu filho, isso está lá no comentário lá do cálido. Não tem como privar o seu filho porque o funk está por todos os lados. Sim, é verdade. Porém, dentro da minha casa não entra o que não presta. Só entra conteúdo que agrega, conteúdo de valor. E se por acaso meu filho passar por algum lugar que estiver tocando essa música, eu tiro ele daquele ambiente. Sim, gente. Eu já fui em festa de aniversário de familiar que estava tocando música extremamente inadequada e eu não fiquei lá. Cabe você avaliar e trazer para o seu filho aquilo que você acha que vai agregar para ele. Aquilo que você acha que vai contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e sua formação. E tudo é uma questão de educação e de princípios. Hoje em dia, sim, se a gente passa por algum lugar que está tocando funk, passa, tá, gente? Porque eu não fico realmente nesses ambientes. Se está tocando, a minha filha simplesmente ignora porque não faz parte do ambiente dela. Agora, infelizmente, eu já via crianças que quando toca funk, ela não pensa duas vezes, ela dança e sensualiza como um verdadeiro adulto. Posso aqui te falar diversos casos de crianças que mal sabem falar o português. Isso, crianças com 12, 13 anos, mal sabem falar o português. A música do funk está na ponta da linha. Gente, que estilo de música agrega? São músicas extremamente pobres e que reforçam a questão sexual. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, avaliem. E realmente, não é necessário fazer um vídeo falando que as crianças não devem escutar funk. Mas, respondendo aos diversos comentários, está aí esse vídeo. Não deixe seu filho ouvir funk. Tem coisas melhores que agrego. Não só funk, qualquer ritmo a qual a sua letra faça apologia a coisas que não são adequadas às crianças. Até o nosso próximo vídeo e tchau.